Pra você respeitar Polícia, para quem precisa Polícia, para quem precisa de Polícia, Polícia Para quem precisa Polícia, para quem precisa de Polícia Polícia, para quem precisa Tinha pra você, apelete Tinha pra você, desfoder Tinha pra você, torcerá Tinha pra você, despegar Polícia, para quem precisa Polícia, para quem precisa de Polícia, Polícia Para quem precisa Polícia, para quem precisa de Polícia Polícia, para quem precisa de Polícia 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 Tchau, tchau. 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 Eu vou te dar o teu lado Eu vou te dar o teu lado Pense, you're the one Don't keep your trust The child is the big one You're the one, you're the one I'm the king of you I'm the king of you The child is the one For information Will be the king of you For the- The child is the one The child is the one You're the one Who is a king of you Tchau. 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 How the fuck is everybody doing tonight? It's a pleasure to be back here with you all. Everyone in good health this time. Eloy está aqui conosco Estaremos fazendo um full F***ing kick-ass set Para vocês Você está listo? Estamos em torno agora Um álbum que se chama Quadra Vamos tocar um monte de songs From esse álbum Mas ao mesmo tempo Vamos tocar um monte de songs From a sepultura de história Alright? Esse próximo álbum É chamado a means Amand O clã O end O end O end O end Tchau, tchau. 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 Foi fectinho que fez, que desculpa, desculpa, desculpa! Depende de nosso entorno, na terra, por isso que tem que ficar. Somos! Somos! Vá, nós! Se inscreva no canal 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 E aí 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 We're gonna continue with the Quadra album here because we love to play this album took 2 years waiting to play this live and uh it's great to be here on stage with you all And this song is our humble homage to this incredible human being Mr. Mohamed Ali Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não vou ser, eu não vou ser de um guão Ready to kill you 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?